Olá, eu sou a Ana Tosta, tratadora de animais na Quinta dos Animais Valdúio. E hoje eu estou aqui com a Hélia Loureiro, que nos procurou para ver os cãezinhos. Ela veio despretensiosamente. O que aconteceu, Hélia? Foi aqui esse pequenininho que se apaixonou e eu me apaixonei por ele. Neste caso, vai ser para a sogrinha, não é? A prendinha da mãe. A prendinha da mãe. Eu estou achando que vão passar mais tempo um na casa do outro e o outro na casa do um. A Hélia veio nos procurar em busca da companhia ideal. E ela me explicou as necessidades da sogra, que já tem 80 anos e está viúva e precisava de uma companhia. E encontrou, neste lindo bichão maltês, a companhia ideal. Me parece que o neném já tem um lar ideal. Só falta uma pergunta. Hélia, tu estás a dizer sim para o cachorro ideal? Sim! Que bom! A Hélia veio despretensiosamente e sai daqui com um lindo bichão maltês no seu colo. Sabendo já de todas as regras e de tudo o que é preciso para que o nosso neném seja o cachorro dos sonhos. Pronto. Se você gostou, deixe seu like, partilhe o vídeo, subscreve o canal e aperte o sininho. Ah, se você está à procura de uma companhia ou do cachorro ideal, faça como a Hélia. Entre em contato e venha cá. Venha cá. Faça-nos uma visita. Um beijinho e até a próxima.